Opa! Jogão novo disponível? Mas daí não, que lança um outro MMO, RPG, Blast, Lash, Tignatismo, PlayStation, Story Que péssico, mano Eu sou o Sprite mas eu não sou ele Opa! Opa! Muita coisa! Muita coisa! Não é PS Story? Novo! Saiu! Cadê graça também? Ó, bem 10. Quatro braços misturados com chamas. Opa. Nossa, esse cheirinho, esse limão, cara, isso é louco. Zico, não. Parece uma coisa que vou fazer. Tamanho da orelha dele. Já vou baixar lá, né? Aquele spell break que eu nem entrei no jogo. Eu baixei lá. Fica tirado o play E aí o Bruno tá feio de jogar Puta merda Eu não gosto de misturar as canadas Hum Esse cara aqui Se essa injeção de linguiça já gera resultado Se você acha que isso é injeção de linguiça Que me dê muita linguiça então Que me dê muita linguiça Cara, é gay, né Tem um bocado devagar Ah, tem um outro que eu tinha visto Daquele super machista Opressor Ele É o gelo que segura as camadas Quando O peso dos líquidos O choro tá lá no fundo É uma desamãe Você viu isso aqui? Você não teve um filho ou homem Ainda Você teve um filho ou mulher Caralho Caralho Porque eu acho que há certo tipo de vitimização E de a auto-segurada Isso aqui, mano Porque eu acho que há certo tipo de vitimização E de a auto-segurada Porque está emaginado Não pode ser O que pode ser? Está certo e isso? Não é um idioma Com as persifrasas 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 Foi tudo que morreu Cara, o cara virou um bicho. Real, real. Não é o cara que tá ganhando de gato, né? Ele achou que era frango. Que que é essa fita aqui? Vamos avarar. E aqui, aquele que o Guilherme mostrou. Aperte a ferramenta ali, esqueci. Isso aqui. E aí. E aí. E aí. O que é isso aqui, tá vendo? Maleta, galera. Ódio. Ódio, não tem? Olha, do YouTube, pô. Ódio. Meu Deus, eu tive um moleque, eu vi o cara falar maleta, daí o cara falou letra zero. Tem isso aqui também, mano. Já era os ovos. Olha o que. Eu não vi, eu também. Esse aqui, ó. E esse que eu saí na praia do Rio de Janeiro. Olha aqui, Guilherme. Caraca. O cara é foda, a gente quer ver com a prancha, mano. Eu tô muito foda, ó. Eu saí se esponha desde a areia, mano. É isso aqui, ó. Não, mas... Peraí. Tu viu o que ele já? Eu vou assistir, eu acho que eu vou te ler. Enquanto menor пока. Ainda não é na ora. Deleza mais depois. Semante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora tem que dar certo. Isso daqui ó. O que é isso? O que é isso? Nossa, tá faltando seguir aí satanás. Eudora da Aventura. O que é essa porra aqui? É o helicóptero ali. O Tuel conseguir fazer uma barra. O Tuel conseguir fazer uma barra. Foda. Agora vamos fazer uma barra. No momento estão no primeiro degrau que é um abraço, mas logo logo vão estar no segundo, que são as beijatinhas. Com o tempo vão chegar ao degrau 5, onde você vai conhecer o 5B, o destino dela. Com o tempo do destino dela. Agora é a magia. Esse é o segredo. Aqui que eu não posso errar. Se errar, tem que fazer um... Tinho! Esse é o treme dele, hein? Não, esse é o treme dele. Esse. Agora vai editar e... Não. Não tem isso. Esse é o treme do lado. Apareceu o efeito. Olha como vai ficando os copos. Tinho. 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 é o treme do lado. Aí é um ninja, hein? Deu certo é uma schleda. Deixa eu ver o balacinho. Ele deu certo e bate assim. Veja onde está, cara. Não Não Não, não falta isso Ficou lá Fimaram? Depois manda pra mim Vocês vão mudar Fimaram? Ele filmou Filma? Gente, que merda Aqui, olha o título do vídeo Ô mãe